E aí, eu sou o Bruno Erdes e estou de volta aqui no canal Spartans FGBR depois de muito tempo sem postar nada. Outubro é o mês de aniversário do GTA SA e em 2019 o game está fazendo 15 anos de existência e sempre presente nas plataformas de games da galera. E hoje eu estou aqui para trazer o vídeo do começo de Grand Theft Auto San Andres, relembrando esse clássico dos games da era do Playstation 2. O game foi desenvolvido pela Rockstar Note e publicado pela Rockstar Games. É o quinto título principal da série GTA e foi lançado em 26 de outubro de 2004, originalmente para Playstation 2 e posteriormente lançado para outras diversas plataformas de games da época. Continue assistindo o vídeo que continua após a vinheta. . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é dinheiro de droga. É meu dinheiro, cara. Ei, não se preocupe. Eu vou fazer isso depois. Bem-vindo de volta, Carl. Ficou feliz de estar aqui. Você não se esqueceu de nós, não você, garoto? Não, não, Officer Tampinney. Eu estava só perguntando o que você levou tanto tempo. Get in the car. Ese-se, cara. Ficou. Cuidado sua cabeça. Ah! Meu bem. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. Meu bem. Ei, mano, meu bem. Como você tá, Carl? Como você é muito bom? Eu estou aqui para buried minhas mãos. Você sabe isso. Sim, eu acho que eu tenho. Então, o mais você tem que ter acheado, Carl? Nada. Eu vivo em Liberty City agora. Eu estou seco. Legitinho. Não, você nunca foi seco, Carl. Bom, o que temos aqui? Este é um arma, Officer Pulaski, que foi usado para derrotar um policial não 10 minutos atrás. Officer Pindleberry, um bom homem, eu posso dizer. Você trabalha rápido, niga. Você sabe que eu saí de fora. Isso é bom a pena que nós encontremos você e retiramos o crime. Isso não é meu arma. Não me engança, Carl. Não me engança, Carl. O que você quer para mim agora? Quando nós queremos você, nós vamos lutar. No meio tempo, não tenta de descerar mais os policiales. Você não pode deixar eu aqui? Isso é um país de país. Eu pensei que você disse que você era inocente, Carl. Mas você não é bem. Isso é car 58. Eu vejo você around como um dono, Carl. Officer Pindleberry, está lá? Vamos lá. Ah, cê. Aqui nós vamos novamente. O pior lugar do mundo do mundo. Rolando Heights, Baller Country. E eu não represento a Grosso Street em 5 anos. Mas os Ballers não dão a cê. Descer! Descer! O que você está fazendo, Carl? Brian, descer! Descer! Moms are here Mom, they're up to something You picked the wrong house, fool Hey, Big Smoke, it's me, Carl Chill, chill CJ CJ Oh, my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man, it's my mom's, homie Hey, I don't know why this had to happen But I promise you, I'm gonna find out who killed your moms The streets is cold, dog Like it says in the book, we are blessed and cursed What fucking book? Same things make us laugh Jeff, make us cry But right now, we gotta take care of our business Go see your brother at the cemetery Come on, let's bounce You wanna drive? Yeah, that's cool Nice car, Smoke You know me, it's not cut Keep the value in it, keep it real I miss you these five years, man, they're gonna be real happy to see you Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around Carl, hey, good to see you I can't believe she gone, man That's another funeral you ran away from, fool Just like Brian's Hey, she was my mama, too Not for the past five years she was, nigga And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face, I'm going to see Caesar The hell you are, girl You ain't messing with them asses You know we beefed them They ain't nothing but a bunch of low-lots Look, I love women, what the fuck are you? At least I got princes Oh, and I guess that makes you an upstanding American Carl, tell him Carl, don't tell me shit, bitch As long as he treat her right Disrespect you And he did How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours Fuck you, sweet Oh, shit Fucking asshole Here we go again This shit's real fucked up Everything What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad Here, let me show you running, man Tony's buried over there Little devil over there Big devil over there Man, it's just crazy Everybody blasts on fools first Then ask questions second Esse foi mais um vídeo do canal Deixe seu like Inscreva-se aqui no Spartans FGBR E compartilhe esse vídeo com seus amigos Ative o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo